Música O banheiro, a cama, lá embaixo da cama, a gente chama de túnel, é um... Aonde vocês colocam... Guarda todos os bujigangas aí mesmo, cadeira... E aqui é o banheiro, vem pra cá... Olha aqui, fofinha! Fala teu nome! Sofibia! A Sofia veio visitar a nossa casinha aqui. Tem chocolatinho aí em cima, não tem? Pega aí, ó. Olha aqui, ó, pra ajudar na cozinha. Aqui, ó. Se apresente aqui pro canal Aventureiros de Amor. Uuuu! Você é a... Dina. Dina. De BH. Tá vendo só? E eles têm uma Transit, né? Compridona. Ford Transit. Ford Transit, né? Linda, linda, linda. Estão montando. Tamanho junto. Coisa linda, tá montando. Tá montando. Estão aqui vizinhos nossos hoje, né? É isso aí, viemos conhecê-los aqui. São um casal maravilhoso. E nós estamos nos divertindo muito. Então, seja bem-vindo à nossa casinha. Obrigada. Mais uma graça demais, gente. Você viu? Ó, tem um banheirinho aqui. Vai tapar aí, men. Não, eu fiquei encantada. Olha lá. Tem o banheiro, o chuveiro aqui do lado. O banheiro? O banheiro? Ali, no fundo, era pra ser ar-condicionado. A Mari não gosta de ar-condicionado. Não sei o que é. Aí eu coloquei esse cara aí. Esse cara... Não dá pra usar. Ele descria pra caramba. Ó, olha aqui dentro. Tá com 24 graus. Tá vendo? Esse aqui, ó. Esse aqui você colocou um modelo novo agora, né? Uma gela. Ele refrigera bastante. Ó, pô. Coalho. Guardanatos. Lá atrás, minha roupa. Do lado direito, a roupa da Marilena. Olá, amigos do canal Aventureiros de Amor. Nós estamos aqui com um casal de amigos aqui, mineirinhos. Oh! Ele é o responsável pelo Campistas e Campi Minas Uai. Fala teu nome, fala o nome de vocês, se apresente. Tudo bem, gente? Eu sou o Marcelo. Sou administrador do Campistas e Campi Minas Uai. Essa é a Anívia, minha esposa. Administradora também do grupo. É uma alegria ter esse camping cheio. É o que nós fazemos com coração, com muito amor, tá? E ser campista, pra mim, é a minha vida. É a minha vida. É um jeito lindo de viver. Que delícia. Se você não é campista, vem ser campista com a gente. Fala pra nós aí, quanto tempo você tá nesse ramo de campismo? Bom, eu tô no camping há 35 anos. 35 anos de camping. É campo desde muito jovem, desde muito criança, com a família e tudo. E tinha no coração esse desejo de fazer com que Minas tivesse um movimento maior de campistas. Aí veio a ideia de criar o Minas Uai. Entendeu? E ali nós estamos tendo contato com várias pessoas, com vários campistas. Vários mineiros que acampavam em locais diferentes, mas nunca unidos. E o grupo trouxe essa união, que hoje nós conseguimos todos unirmos pra fazermos acampadas juntos. Os nossos campings estão sempre cheios e é isso aí. Que legal. E você, Min? Conta pra nós. E você, conta pra nós. Como é que é acompanhar esse maluco aí nesses campings? Eu tenho dois anos, é maluco mesmo. Eu só ajudo a dar certo os eventos que ele, na verdade, é o criador e o administrador do Minas Uai. Então, assim, eu acho que é uma delícia estar junto. Não era campista, né? Agora que eu aprendi a ser e ajudo com tudo. Ele achou que eu não ia querer não, mas coitado, eu não me conhecia. Que bom, né? E agora estão juntos, então, nessa grande aventura que é ser campismo. Exatamente. Que é atuar no campismo. Agora, com certeza, você está mais feliz ainda. Muito mais feliz. Porque além de ser campista, ainda ganhei uma campista pra acampar comigo. Então, ficou melhor ainda. E quais os próximos eventos que tem programado aí? Já tem algum programado? Nós temos no dia 26 de julho a 28 no Campim da Leninha. Campim da Leninha, que é aqui em Sete Lagoas. Sete Lagoas, Capim Branco, fica mais ou menos na divisa aí. Tá. Mas o campim é muito bom, muito bacana. Nós vamos estar fazendo uma festa de Julina lá bem bacana. É o camp do famoso Breno, é isso? Isso, é o Camp do Breno. Oh, legal. O Breno está por aqui, nós vamos conhecer o Breno daqui a pouquinho também. Então, olha, muito obrigado. Nós fomos muito bem recebidos por vocês aí. E fizemos muitas amizades aqui. Também que o IBB deu a gente, mas está muito bom. É, eu embebedei com as cachaçinhas de frutas. As cachaçinhas não fazem todo mundo, mas está muito bom. Mas hoje pela manhã também tinha neuzaldina para todo mundo. Então foi tudo resolvido. E eu vou trazer uma outra hoje, outra fruta. Hoje estou testado para descobrir o que é. Meu Deus. Aqui é mais difícil. Já virou tradição, viu? Essas cachaçinhas aí nos encontros que a gente participa. Então é isso aí. Muito obrigado pela recepção. Parabéns para vocês. E continuem com isso aí, porque olha, é juntar a turma e fazer amizades, né? Obrigado. Parabéns. Abraço. Até mais. Continua. Barraqueiros. Vocês são barraqueiros? São barraqueiros. Que legal. E há quanto tempo vocês são barraqueiros? Agora, no retorno, há uns dois anos. Dois anos. Mas já fomos há muito tempo atrás. Temos um tempo por causa de filho, escola, estudo. E agora é acampar. Que legal. Pelo menos uma vez por mês. E eu vi que tem um filho de vocês aí junto com vocês hoje. Isso. O João Pedro. O João Pedro acompanha? O João Pedro acompanha. Que legal. Show de bola. E você é uma das organizadoras desse evento aqui, Luciana? Uai, eu tento ajudar o Marcelo, né? Porque o Marcelo precisa da ajudinha de vez em quando, né? É isso aí. Aí a gente ajuda ele no que pode. Mas o Minas Uai, o administrador e o idealizador mesmo é o Marcelo. Que legal. E eu fiquei conhecendo esse evento aqui através de você, né? E aí eu fiz o contato com a Luciana. E a Luciana passou todos os dados e acabamos fazendo a inscrição aqui. E ela nos deu uma força muito grande quando nós hospedamos aqui em Três Marias. Ela me indicou alguns campings aí. Show de bola. Agora só tem um problema. Porque o Tadão tá querendo ir embora amanhã. E aí eu pedi aqui, ó, pra todo mundo cercar ele de barraca pra ele não poder ir embora. Então tá preso aqui agora, Minas. Não vai ter que ficar. Vou ter que ficar? Eu vou levar algumas barracas pra ir tudo desse jeito. Mas tudo bem. Já que a guerra é guerra, eu vou fazer uma pergunta pra você. É verdade que você é a líder do grupo aqui? É a peidorreira amor aqui do grupo ou não? Como é que é? A afirmação correta é ela. É ela. O nosso grupo, eles costumam falar que é família Camp Peida. Ah lá. O grupo todo, mas o peidorreiro morre. É o Leandro. É o Leandro, ele falou que é você. Não, é o Leandro, com certeza. A Luciana sumiu ontem, de ontem pra cá, esse... Sacando. Passou pro topo da lista. Ela sumiu desde ontem que ela sumiu. Ela tá no topo da lista aí, tá? Gente, vocês não têm ideia do que esse pessoal aqui apronta, gente. É show de bola. São pessoal maravilhoso e nós estamos curtindo muito aqui. Eu só tenho a agradecer vocês por estarem aqui dando esse apoio pra gente, ter organizado esse evento maravilhoso. E ó, show de bola, gente. Nós aqui agradecemos a presença aqui de vocês. E vamos encontrar muito mais, hein? Com certeza. E o convite fica aberto pra Itu. Quando forem a Itu, a Marilena tá lá na porta, fazendo um chauzinho lá. E quando forem a Itu, por gentileza, nos procure. Nós teremos o maior prazer em mostrar a região pra vocês. Porque normalmente vocês vão, ficam no campo e não vê nada, né? Então, na próxima vez, vocês vão mais cedo. Nós vamos mostrar a cidade, a região, tudo pra vocês. E aí vocês vão conhecer um pouquinho da nossa região, da grande Itu. Com certeza. E no final do ano, os dois vão estar lá no Campo do Siri com a gente no Réveillon. Se Deus quiser. No Campo do Siri é lá em Marataízes. Espírito Santo. É um paraíso. Eu sempre sonhei em voltar lá. Passei lá uma vez e eu tenho vontade de voltar. Então vai ser dessa vez aqui. Sim. Se Deus quiser. Valeu, então. Muito obrigado, meus amigos. Valeu, Badeu. Nós te agradecemos. Até mais. E eu gravei bem, hein? Vocês vão ver. Quanto eu filmei. Peguei cada pose. Eu quero o vídeo do casamento só assim pra lembrar. Não tem problema. Se você não tá lembrando, tem muito vídeo pra provar. Pra provar não dá mais. Não tem jeito. Vai, gente. Aqui nós estamos saindo do camping. Tiveram que tirar carros, barracas. Olha o seu lado ou olha o do lado de cá? Deixa um abraço pra sua esposa. Obrigado. Acho que tem que ir lá, virar lá. Você saiu assim melhor. Será que não sai por aqui? Acho que sai. Vá. Sai, sai. Tô testando. Trabalheira pros amigos, hein? Tá bem, viu? Botou todo mundo pra levantar cedo. Desculpa. Aqui já foi. Se for daí? Aqui vai se for daí, né? Olha a trabalheira que tá dando pros amigos. Renata não tá aí, né? Tá aqui. Aonde? Oi! Não dá pra parar? Vou dar um abraço nela? Marilene se despedindo da Renata. Eita. E aí, botão. Não podia falar botão no vídeo, eu falei. E aí, botão. Ele que é perfeito, tá? Tchau, tchau. Tchau, obrigada, viu? Deus que abençoe vocês, tá? Tchau. Tchau, obrigada. Olha que lindas as barracas. Estamos saindo. Tchau. Ó, esse pessoal tá com a consciência pesada. Eles não vieram falar tchau pra gente no trem, agora vieram na hora que tá embora. Tão todos felizes que nós estamos indo embora. Olha que sacanagem. Vai com Deus. Vai com Deus. Então é isso aí, amigos do canal Aventureiros de Amor. Com este vídeo, nós encerramos o passeio de nove dias que fizemos por Uberaba, Catalão, Brasília, Três Marias. E culminou com o encontro Minas Uai em Tiradentes. Onde nós tivemos a oportunidade de fazer novos amigos. Então, é isso aí. Se você gostou, deixe seus comentários logo abaixo. Indica para os amigos. Deixa teu like, que é muito importante pro crescimento do nosso canal. Então aguarde o próximo vídeo, que foi em Jaguariúna, no encontro de viajantes que teve em Jaguariúna durante o feriado de Corpus Christi. Um forte abraço, paz, amor e bem. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho